Ei, você não quer pegar um suco pra mim, não? Eu não, vai você! Tem certeza? Absoluta! Então eu acho que eu vou ter que falar pra mãe que você quebrou a xícara dela. Ah, tá bom! Hummm... Meu querido irmãozinho! Toma aqui seu suco! Ah, obrigado! Suco de limão! Você merece esse suco de limão! O que aconteceu que você tá boazinha? Não aconteceu nada! Isso está muito suspeito! Pode beber tudo! Está muito gostoso! Muito suspeito! O que você colocou nesse suco? Nada, é só suco! Você botou sal no lugar de açúcar? Não! Você cuspiu aqui dentro! Mike, para com isso! Bebe logo! Eu só trouxe um suquinho pro meu irmão! Agora bebe tudo! Então não tem nada nesse suco, né? Comadinha de nada! Então bebe você primeiro! Tá bom! Então... Eu falei que não tinha nada! Tá bom, então pode me dar o suco! Que pena! Eu bebi tudo! Acabou tudo? Pois é! Esse era o último copo! Ah, fui tapeado! E aí able! E aí